Esse é o Ancapsul. Nós vamos falar agora do berçário de espiões russos, que é o que está acontecendo no Brasil. E eu vou falar, além do que está sendo dito aqui na BBC, nessa matéria da BBC, eu vou falar algumas outras coisas também que eu estou acompanhando lá da guerra na Rússia e da Ucrânia sobre como funciona esse método de infiltração russo que está acontecendo no Brasil já há bastante tempo. Pode ter certeza que a coisa é muito pior do que o pessoal imagina. Essa notícia foi sugerida por Picanha no Lombo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu estava falando para vocês, é um fato que tem muito espião russo no Brasil. E me causa uma estranheza profunda o fato de que vários países no mundo recentemente fizeram grandes campanhas de expulsão de espiões russos de dentro do governo, de embaixadas, de consulados e coisa e tal. E aqui no Brasil nada. Tudo bem, na Europa um monte de gente, mas você pode falar, não, a América Latina é diferente. Mas aqui na América Latina, o Equador expulsou russo, a Bolívia expulsou russo. Cara, os russos têm um padrão de infiltração em governos que é muito grande. E o meu medo é que o Brasil já esteja tão infiltrado com esse tipo de coisa que é por isso que não reage. Ele já está cheio de espião russo dentro da máquina pública brasileira a chegar nesse ponto. Bom, a BBC News aqui do Brasil questiona como é que o Brasil se tornou um berçário de espiões russos. Qual que é a ideia? O que eles chamam de berçário? Os espiões vêm aqui para o Brasil, adquirem identidade brasileira, falsificam documentos brasileiros, vivem um tempo por aqui e com isso eles conseguem depois ir para outros países na Europa, nos Estados Unidos e coisa e tal, sem levantar muita suspeita. Se eles fossem da Rússia para, sei lá, para a Inglaterra, levantariam suspeita. Mas é vindo do Brasil, um país que, né, futebol, samba, pelé e tal. Então o pessoal não se importa muito e aí acaba recebendo essas pessoas perigosas lá no primeiro mundo, né. E os espiões russos, eles não necessariamente fazem ações contra o Brasil, pelo menos aqui eles dizem que não fazem, mas é o que eu falo para vocês. Sim, isso indica que o fato de eles estarem fazendo isso indica que eles já têm controle de boa parte da máquina pública brasileira, né. Eles explicam aqui, eles falam vários casos, né, já teve três casos, três casos que o pessoal ficou sabendo, porque para para pensar. Ele fala aqui, não, três casos de espiões russos no Brasil. Não, meu amigo, três casos que o pessoal ficou sabendo. Imagina quantos não tiveram sucesso, não estão aí espionando em algum lugar do mundo, se fazendo passar por brasileiro e o pessoal não está nem sabendo dessa história toda, né. Então, aqui, eles contam a situação aqui. Por que o Brasil? Fragilidade no sistema de emissão e controle de documentos, histórico de não envolvimento em conflitos internacionais e população miscigenada. Essas coisas todas são verdades, mas você tem que botar um ponto nisso daqui. Você já tirou o passaporte no Brasil? É complicado, cara. É um monte de coisa, você tem que passar um monte de etapas, levar um monte de documentos. Tem uma entrevista na Polícia Federal, você vai lá na Polícia Federal, faz uma entrevista com o cara lá da polícia para emitir o seu passaporte, coisa e tal. É um processo complicado, não é fácil, não. Isso me leva a crer que esse negócio aqui, fragilidade no sistema de emissão de controle de documentos do Brasil, é, na verdade, que já existe gente infiltrada russa fazendo isso. Não é que o sistema seja frágil, é que o sistema está infiltrado. Esse é que é o ponto, entendeu? Para qualquer cidadão normal brasileiro tirar o seu passaporte, precisa ter uma verificação enorme. Mas, se você tem um amiguinho lá dentro da Polícia Federal, se você tem alguém que facilite as coisas, acaba passando, né. Então, esse que é o grande problema, esse que é o grande medo nessa situação. Porque os espiões russos, a KGB e, hoje em dia, a SVR, né, que é o órgão externo da FSB, o Sistema de Serviço Secreto Russo, a KGB era o sistema único tanto para a polícia interna russa quanto para ações no exterior. Depois do fim da União Soviética, esse órgão, a KGB, se quebrou em dois. Esse quebrou na FSB, que é a Polícia Federal lá dos russos, lá interna. O SVR, que é o Sistema Externo de Espionagem. Tem também a GRU, que é um outro também sistema de espionagem externo também. Então, são vários órgãos que nasceram a partir da KGB. E como é que esse pessoal infiltra nos países, né? Eles têm um padrão que eles já fizeram, já foi estudado em vários países da Europa, eles fizeram isso, que é o quê? Eles chegam aqui no Brasil tentando ajudar gangues de traficantes, grandes gangues de crime organizado, né? E eles conseguem ajudar. Por quê? Porque eles conseguem trazer armas camufladas. Isso é um país, né? Um país tem muito dinheiro. Conseguem fazer falsificações de alto nível, de identidade, coisa e tal. Então, tudo isso, eles vão ajudando essas entidades aqui no Brasil. Eu não sei quem que eles ajudam aqui, tá? Mas pode imaginar, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho, alguma outra dessas másteres que tem por aqui. Os russos ajudam esse pessoal fornecendo armas, fornecendo documentos e coisa e tal, falsificações. Então, cria-se uma simbiose muito grande. E aí, o que acontece? Essas entidades do crime organizado, fatalmente, têm contato com policiais. Por quê? Porque, na hora livre, você sabe, tem muito policial corrupto. Então, essas entidades, ou seja, nessa primeira fase da infiltração, os russos, eles não vão estar aqui no Brasil. Eles não estão fisicamente em grande número aqui. É um ou outro que está aqui só fazendo essa ponte de ajuda para essas grandes organizações. Aí, o que eles pedem? Eles ajudam essas organizações e eles pedem, em troca, contato com policiais corruptos. Então, essas organizações criminosas, por força da atuação delas, elas conhecem quais são os policiais que aceitam uma graninha, quais são os policiais que são legais de levar um papo, quais são os partidos políticos que têm um papo cabuloso. Esse pessoal todo, eles mapeiam esse tipo de coisa. Lógico, eles estão atuando nessa área, eles acabam sabendo. E aí, ou seja, o que a Rússia pede em troca dessas organizações criminosas pelas armas que ela envia, pelos documentos falsificados que ela envia? Ela pede esses contatos. Ela pede, em troca, o contato desses pessoais, desses partidos políticos corruptos, dessa galera que aceita se vender. E aí, a partir desse ponto, eles infiltram na polícia. Eles começam a entrar na própria polícia e corromper e criar células de apoio dentro das forças policiais no país. A partir daí, eles vão crescendo até chegar nos exércitos. Depois que eles estão dentro do governo, é mais fácil, porque um policial conversar com o outro, esse pessoal todo bate muito papo, conversa muito. Tem muita briga entre polícia civil, polícia militar e forças armadas. Tem muita briga. Mas, no final das contas, muitos se conhecem também. Muitos têm relação de amizade. Muita gente que estava no exército vai para a polícia. Muita gente da polícia acaba indo para o exército. Então, através disso, eles começam a se infiltrar em todas as forças policiais do país. Então, eu não sei se é isso que está acontecendo. O que eu estou contando para vocês é como normalmente a Rússia faz essa infiltração em governos. Na Europa, foram vários governos que passaram por isso. Estavam cheios de espiões russos, cheios de células russas dentro do governo. E tudo leva a crer que aqui no Brasil está acontecendo, ou aí no Brasil, está acontecendo a mesma coisa. Por quê? Porque para emitir passaporte, meu amigo, tem que ter alguma peixada dentro da polícia federal para esse pessoal estar conseguindo emitir passaporte brasileiro aí no Brasil. Não tem parada, não. Tem alguma célula aí, tem algum grupo dentro da polícia federal que está já comprometido, que já virou espião russo pago aqui no Brasil. Enfim, é isso daí. É um problema sério que o Brasil tem. Eu espero que em algum momento a gente faça alguma coisa. Ou talvez seja mais fácil a Rússia acabar perdendo a guerra aqui, desmoronando completamente. Talvez seja a forma mais fácil de sair disso. Porque o que eu estou vendo é que o governo brasileiro já está tão podre por dentro com essas infiltrações russas que é capaz de nem ter salvação mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.